Eu não vou, porque eu sei que eu não conheço ninguém lá de minha família, como é que eu vou fazer? Mas o dia que eu for, eu falei pra ele, pra cá, se o dia que eu for, se eu for vivo, conhecer minha família, primeira coisa, vou bater os dois joelhos no chão e beijar minha terra, quando eu nasci. Isso aí eu tenho gosto. Essa é a vontade dele mesmo. Tá certo. Aqui é um outro virado.